Música Bom dia, malta! Hoje é um dia muito importante Porque vai ser hoje que vamos fazer mudança para a casa nova Eu ainda não estou em mim Vai finalmente acontecer Eu acho que estou meio incrédula E por outro lado, há tanta coisa a acontecer E tanta coisa para fazer Que parece que nem consigo estar entusiasmada o suficiente Não vou perceber? Mas pronto, vamos mudar hoje para a casa nova Hoje vamos já dormir lá Começa o caos Porque vai ser levar tudo aquilo que é nosso desta casa para aquela casa Vantagem desta mudança Esta casa obviamente não é nossa E esta mobília não é nossa Portanto, a nossa mudança vai se ingir essencialmente A roupa, lençóis, roupa de cama Coisas de cozinha, algumas E pequenos detalhes Portanto, não vai ser uma daquelas mudanças Tipo, a sério, em que a casa vai toda atrás Ainda vai dar algum trabalhinho Mas é isto, malta! Eu vou partilhar aqui o processo com vocês Vou partilhar também já mesmo na casa nova Como é que tudo vai acontecer Já temos algumas coisas lá Não temos muita coisa Portanto, eu não tenho uma mesa Eu não tenho uma mesa na casa nova Pronto, a malta vai ter de se desenrascar Mas vamos mudar, malta It's happening! Pronto, temos aqui a boa da caixa Mais sacos Mais coisas ali ao fundo Já no corredor Um escritório já praticamente vazio E eu vou começar por recolher as coisas da sala Que são nossas E pronto E começar Let the games begin! Pausinha para o pequeno almoço Que ainda temos a long way to go E eu preciso de energia Começa o caos da roupa Tenho aqui esta caixa gigante Cheia de vestidos midi todos E partes de cima Tudo o que é camisas Tudo! Pronto, ainda tenho margem para uma outra coisa Pronto, estamos ali já armários vazios Caos ainda Meio estou lá Mas pronto Cá estamos A levar tudo Caos, mais caos, mais caos Primeira piscina Primeira de muitas É nestas alturas Uma pessoa low key Odeia-se um pouco E se questiona Porque não é minimalista Já vai dar coisas Tudo empilhadinho Parece muito trabalhinho logo Isto aqui é a caixa de entregas Isto é a caixa de impressora Que tínhamos lá em casa Isto encontrei No armazém do meu escritório Isto são as malas Que já esvaziámos E vamos levar de volta Enfim Quando não se tem Improvisa-se E é isto que temos Malta Oito horas depois E terminámos E terminámos Já tirámos tudo aquilo que é nosso Desta casa E vai deixar saudade A verdade é que foi a nossa casa Durante dois anos Não era suposto Era suposto ser uma coisa muito mais temporária Mas pronto, tudo atrasou Mas não deixa de ser a primeira casa Onde eu e o meu homem vivemos juntos E portanto, apesar de eu querer muito ir para a casa que é nossa mesmo Vou sempre recordar com alguma nostalgia esta casunfa Nada desta mobília é nossa Até foi uma das razões que nos valeu muito vir para esta casa Mas pronto Adeus sala Adeus escritório Muita edição houve aqui Adeus cozinha Quanto bom dia eu disse aqui Quanta sopinha eu fiz em vlog aqui para vocês É assim, malta É o fim de um ciclo Mas o começo de um muito, muito bom E adeus quarto E adeus cenário Gravei sempre aqui, malta Foi este o cenário dos meus vídeos Durante muito, muito tempo Ou já quem me perguntasse Onde é que é esta cabeceira da cama Malta, não faço a menor ideia A menor ideia Por como vos disse, nada disto é nosso E portanto, I have no idea Mas agora tudo o que for da casa nova Eu irei partilhar com vocês, sim Por isso, adeus quarto E agora vamos para uma nova aventura Um novo ciclo, numa nova casa E eu estou desejosa destes momentos Portanto, vamos embora Bom, volta definitiva cá para casa E só mesmo quem faz uma mudança é que percebe O absurdo De coisas e de tralhas De cenas que acumula Lembram-se, devo-vos ter dito Que só tinha roupa? Pois LOL Não mesmo Mais tralha aqui Mais tralha aqui no corredor E sem falar da sala Que entretanto já começa a ter Coisas mesmo de coração Mas outras coisas ainda Bye malta Já são 11 e tal da noite Vamos dormir Porque foi um dia mega cansativo A sério Nós ficámos tipo 12 horas nisto Desde começar a empacotar Até trazer tudo cá para casa Foram à vontade umas 12 horas E portanto Estamos cansados Vamos dormir Temos camufa já feita Quartinho improvisado Mas bem bueno Ao menos temos cama, não é verdade? Por isso fica aqui registado Primeira noite Na casa nova Amanhã vamos começar Com as arrumações a sério Por isso partilho amanhã Coisas aqui também Portanto Tchau minha malta Bom dia na casa nova Vai ser aqui O novo spot Dos bons dias malta Durante uns tempos Já tomei a minha primeira Águinha com limão Aqui da casa Emoções Pronto Vai ser um dia De arrumações Vai ser isso Não é assim É malta Partendo aqui Um bex Para vocês verem também A evolução E também como é que vamos Arrumar tudo Mas já seria isto Portanto Eu vou Mas é arranjar-me E começar a agilizar Porque ainda temos Muito trabalhinho Pela frente Bem malta Já me arranjei Estou aqui Na casa de banho Na nossa Onde vou começar Por arrumar Tudo Basicamente Trouxe tudo assim Tipo em pequenas bolsinhas Necessaires E portanto Vou arrumar Por uma pior Do que ter Uma casa De arrumada Sabem Estão a ver isto Couch everywhere E isto são As bolsas Onde eu trouxe Tudo E mais Um par de botas Vou começar aqui Por arrumar isto tudo E já vos mostro Como é que fica O resultado final Espero que caiba tudo Só numa gaveta Que eu queria usar A de baixo para toalhas Vamos ver Pronto malta E temos então Aqui a minha gaveta Finalmente Arrumada Eu tinha estas caixas Aqui que comprei Para organizar Tenho aqui 5 E é engraçado Porque coube mesmo Tipo à conta Parece que foi mandado Fazer Só que não Para quem quiser saber Já agora Comprei no corte inglês Mas já vi que no IKEA Também eles têm Umas tipo quase iguais Pronto Nesta caixa Tenho tudo o que é Coisas de corpo Gel de banho Tenho aqui imensos Mas como isto é O tipo de coisa Que uma pessoa Obviamente usa Com frequência Eu mantive aqui Este é do Natal Da Nivea Vejam só Pronto Então tenho aqui Tudo o que é Gel de corpo Cremes Sabonete Esta lufa Aqui o meu kit manicure Coisas para os pés Aqui tenho tudo o que é Produtos de cabelo Shampoo seco Sepretas de utilizador Alguns shampoos Cremes Portadores de calor Sepres de volume Enfim Um pouco de tudo Aqui tudo o que são Os meus ferros de cabelo E também escovas E aqui tudo o que é cara Cara Rosto Os meus discos de algodão Reutilizáveis Está aqui um de algodão Também mesmo Lentes de contacto Enfim Tudo E depois nesta última Ainda tenho bastante espaço Todos os meus perfumes E ainda estes algodões Que apesar de eu não utilizar Quase nunca Bueda vezes Deixo isto tudo Para lavar ao mesmo tempo E portanto Quando não tenho Aí recorro A estes Mas pronto É basicamente isto E aqui atrás Como ainda sobrou espaço Pus algumas das bolsas Que gosto E que quero manter Sim senhora E prometi a mim mesma Que não posso nunca Ultrapassar Esta área de arrumação Ou seja Se eu começar a ter coisas a mais Das duas uma Ou é para destralhar Ou para dar a outras pessoas Ou para levar para o escritório Ou o que era que seja Eu não posso nunca Ultrapassar esta área E já é muito Eu já tenho aqui muita coisa Eu reconheço Mas não vou poder ultrapassar Até porque a gaveta de baixo É toalhas Esta gaveta do meu homem E esta grande A minha Esta aqui é uma gaveta fake E neste saco Está tudo aquilo Que eu destralhei Ainda nestas arrumações Tudo o que é produtos Que eu acabo por nunca usar E acumulo Inclusive estas bolsas Portanto Enfim Pus tudo aqui para dar E portanto Casa de banho já está Já está tudo arrumadinho No seu canto Sabe bem destralhar Desse tipo de coisas Vou agora passar para a sala Porque tenho umas coisas Para exemplo A gotar de caixas Que é coisas de sala E bases E guardanapos E cenas Que nós encomendámos Portanto é isto malta Vamos continuar Que ainda há muito Trabalhinho pela frente Tchau 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 Como vamos arrumar Cenas A cozinha já está quase Estão a ver Bronto Já foi muita coisa Mas ainda falta Muita coisa ainda E portanto Enfim Ainda tenho aqui De tipo cenas random Que espalhadas Mas de uma maneira Muito geral Nem se compara Com como estava ontem Portanto É isto Vou agora dormir Porque já viamos Muita coisa hoje Pronto Eu blanço a minha malta